Música Deus não deixou você morrer A lábia cega A lábia cega Porque ele te ama o mundo Porque eu vi você dentro de um caixão E Deus te ama o que é que no fundo Diga o que ele tem duas opções O caixão e a aprecia Olhem pra cá Eu não te conheço Agora eu sei Que Deus te curar E naquela rua, naquele pé Olha você, eu morreria muito Olhem pra cá E o homem de moto Que vem a maturagem do Brasil Ele vai morrer também A lábia cega E pra você saber que é Deus Olhem pra cá 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 Olhem pra cá